Sejam bem-vindos ao canal Spite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu filhão trazendo pra vocês aqui um Haui na jungle É, amigos, Haui veio pra jungle, eu e o pau tá atorante Hooray, man Bom, vamos lá, vamos tentar extrair o potencial do Haui na Júvris Se é que tem, né Pode ser que sim, pode ser que não Galera, muito obrigado a todo mundo que tem assistido os canais aí Os canais, tô ficando louco As lives do canal e tudo mais E muito obrigado a todo mundo também que tem apoiado fazendo os donates aí Que tem ajudado bastante E se esse vídeo tá saindo antes ou depois, sei lá, enfim As gemas que eu fiz o sorteio desse mês para os donates, elas serão pagas depois do dia 15, tá Eu tive um problema com o PagSeguro, onde o meu cartão de crédito foi bloqueado lá e eu não tô conseguindo comprar as gemas Então eu preciso fazer alguma forma de desbloquear o meu cartão de crédito ou registrar um outro cartão de crédito que no caso eu não tenho aqui agora Mas as gemas serão pagas, então pode ficar calmo que dia 15 os vencedores receberão as gemas do sorteio dos donates lá no canal E se você ainda não é um donate, não participou, não fez nenhum donate Saiba que os donates eles podem escolher durante as lives os deuses e as lanes Que eu posso jogar, além é claro de concorrer a sorteio no final do mês, tá Então vamos lá Nossa, Raulinha, como você é violento, cara Eu ganhei essa skin aqui, você vai fazendo os pontinhos lá dos elfos lá, vai ganhando essa bosta aqui É uma merda, é uma merda, mas você ganha O cara tem um Agni lá Vou pular o pulo aqui Obrigado, meu saco Sim O cara vem seguindo aqui pra tentar dar um gain O cara vem seguindo aqui pra tentar dar um gain Falta o não Não deu É uma pena É uma pena É uma pena Isso é demais Poseidon Agora eu posso stunar já Errei Combustível para o povo, vai Dilma, vai Dilma, combustível para o povo, é a Dilma aumentando a gasolina aí, tá foda, combustível para o povo, é ti versus Guan Yu, cara, eu acho que o Guan Yu leva uma ligeira vantagem, Guan Yu dá um slow para o Dilson, mas enfim, assim, o Haui ele era um deus ruim, ele continua sendo um deus mais ou menos na minha opinião, tá, mas porque a skill número 1 dele precisava ser tipo ativada antes de acionar ela, agora ela é tipo em instant cash praticamente, então melhorou bastante, pessoal acredita que o Haui ficou bom assim por causa do escape que melhorou um pouquinho, mas não, a skill número 1 dele era muito difícil de você acertar antes, porque você demorava para poder castar ela, mas agora é mais rápido, e essa facilidade de você utilizar a skill número 1 é muito legal. Ok, eu errei, eu errei freio, eu errei Freud, vem cá, procedão, eu avisei. Eu avisei para recuar. Eu avisei, meu bem, eu te avisei. Vem cá, tir. Cara, eu preciso de uma bota urgente. Vem cá, tir. Não, vim, Tim. Vem cá, tir. Vem cá comigo no speed. Não, não, não volta a base não Vou defender porra nenhuma Não vou defender porcaria nenhuma Vem STD Bom, vou fazer uma build Obviamente diferenciada E aqui, você tá ligado Que aqui é Só os fortes Entenderão builds muito loucas Feitas dessa forma Oh my gosh Cancele isso Poseidon Precisa acertar pelo menos um gankzinho Agora tem um kill só na partida Precisamos de vigias O inimigo está fora do meio Ok Ah, errei Ah, o cara não veio O Zenkabi Ah, errei também O Zenkabi não veio Queria que o Zenkabi viesse Ah, errei o Zenkabi também No Onuris Então deu merda Do mesmo jeito Fazer desaldeche Ok Ok, mano Tive que sair dali Não deu pra ficar Ah, não deu Estunei o cara Eu tô estuneando o cara Muito longe da minha ult Eu tô muito ruim Sai, sai, sai Fazer uma colher de Jotun aqui Vou pegar na prática Não é assim que se joga de Haui Na Diugris Tem que pegar a prática da Diugris Do Haui Cuidado aí, pô Senão vai cair um Thor na sua cabeça Vou defender a rota do meio Preciso do bônus da selva Atacar Morri, droga Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus O Emile jogou direitinho Ele até deixou o kill pra mim Só que tinha um Thor ali Fuck, mano Hum O que eu vou fazer aqui Eu posso fazer uma alternativa um pouco mais diferente aqui Meter um Deixa eu ver aqui Cara Fazer uma maldição Fazer uma maldição Porque aí eu consigo dar slow na galera E jogar minha ult Porque tá sim Me foda-se E aí vai arregaçando E arregaçando Arregaçando É, bom Jogar de Haui eu sei O problema é que Tá na selva, né Então a movimentação Sai meio que diferente Não é como você está se movimentando Como um ad carry e tal É mesmo porque o meu crescimento na selva aqui É diferente, tá Menor do que eu Estivesse jogando na Na dual lane Mas vamos lá, né É um desafio Que eu mesmo me propus Já volto Ok, voltando Para a base Vou estar afim de dar um miqna Que ele ganhou lá Mas é sinistro Dar um miqna Que ele ganhou Porque ele está com a defesa já Já volto Tem um magnifazendo ali Tem um magnifazendo ali Deu mole pra você, então Deu muito mole pra você, então Deu muito mole pra você, então Por que não ficou campado? Como assim? Voltar a base Oh my god Enquanto eu não tivesse Um Jotun pronto aqui também Não vai dantear nada, né Preciso das minhas skills Tentei jogar ult ali No mid XP ali Pra ver se eu acertava alguém morrendo ali Mas Ficou Freud Vou dar um gank naquele banho O tio precisa disso Vai que ela não torna só a cabeça Pra você aí, Dom Vou emboscar na rota direita Cancela isso Ok Inimigo avistado Recuar na direita Recuar Vai cair agora um torre na minha cabeça Ficar esperto Qualquer coisa eu uso a ult Pra limpar a lenha Vou voltar a base Não, gente Não, gente Vai morrer por esse torre não Preciso do bônus da selva Peraí, Poseidon Tem que ajudar o inimigo Tem que ajudar o inimigo Recuar Recuar Não adianta brigar Muzincado 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 quer pegar os kills lá em cima dos caras Mas tipo, não adianta Quase mata os dois E aí? Quase mata os dois E aí? Tipo, ganhou uma torre? Ganhou algum, sei lá Pega o objetivo no jogo Pega, Poseidon Tem que jogar objetivamente Pegar o kill pra garantir o objetivo Inimigo perdido no meio Defender rota direita Defender rota do meio Já volto Estou a caminho Hum Cancele isso Recuar Precisamos dirigir Recuar Recuar O Poseidon é muito louco Toda hora ele faz umas merda dessas De passar por trás Toda hora ele faz umas merda De querer passar por trás do alien E tipo, nada a ver, tá ligado? Uns game que nada a ver Que se possível Vum, obsidian F***, mano Vai morrer todo mundo lá Sem money, sem HP Melhor que eu da fan O Poseidon toda hora ele faz umas burradas muito loucas Tipo, ah, eu quero passar ali por trás, tá ligado? Nada a ver, velho Fazer uma transcendência aqui Aumentar a minha purificação Vou comprar nem sentinela Pra colocar ela pra ver que eu sei não Porque não adianta Porque ele é meio sem noção Que é gancar o Argan, tá ligado? Aí toda hora tem um Thor lá Come on, team Nossa, o tio O tio empurrou todo mundo, velho Estou a caminho Nossa, eu errei que veio, velho Errei muito, velho Fudeu Recorri que deu merda Não morremos, hein, cara? F***, mano Voltei base Você tá doido Vamos encaminatar os caras, velho Não, mano, na boa Raul e Jungle Enfim Não tô conseguindo acertar nada Assim como eu não consegui acertar nada De tiro o Jungle Enfim Tô muito ruim Eu tô ruim Mas eu tô bom 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 Estou a caminho Não consigo acertar nem um ricochete Pelo menos eu tenho três assistentes Que merda, cara Eu não acertei o bicho Ah, mentira que não morreu, velho Mata Mata Mata-me Os caras deixaram o Agni sair sem nada de vida, velho Os caras, o Agni vai sair sem nada de vida, velho E o Muzenka, boa, boa, boa Muzenka pra morrer, tadinho Nossa, o Muzenka foi estuprado O banho deles caiu, tem certeza Eu vi o Tio batendo nele, lá, nele, paradão Oh, meu Deus Hum Aquela ult do Kumbaká Kumbaká tá fazendo dano, velho Lol Ok, mano Perdeu uma torre esquerda Oh, meu Deus Perdeu uma torre esquerda Perdeu uma torre esquerda Ok, perdeu uma torre Falei quando eu deixei cair Sinistro Porra, o Poseidon C também fica... Um posicionamento bizarro e sinistro, cara Vinte segundos eu tenho ult novamente Acho que vou fazer, na verdade vou fazer mais redução de intervalo Fazer uma malha da renovação na torre Nossa Ataca, agora vai Nossa E-mi Foz daí, tio Boa Recuei, recuei Ui Voltei base Fazer minha transcendência E aí o que eu falei, tá ligado Acho que vou fazer redução de intervalo Vou vender a bomba Fazer redução de intervalo Agora, eu não sei se eu faço manto Ou eu faço de repente aqui Pra ficar legal, de boa De... Fuck pra caralho A malha A malha ou manto Eu acho que vou fazer a malha Porque a malha vai me dar HP É basicamente isso que eu vou usar Tem um toro ali Ele tá me batendo pra caramba Não é que ele cai na minha cabeça Ele me bate pra caralho Então vamos utilizá-la Estou a caminho Estou estalcando Estou estalcando Igual que os nojentinhos Estou estalcando Estou estalcando Estou estalcando Eu vou limpar aqui Aproveitar Subir essa direitinha Os caras vão dar surrender Porque eles estão com a menos Enfim É a situação do servidor Esse toro vai me engancar Certeza Vou ficar esperto com ele Tenho certeza que eu ia engancar Ah, deram o surrender Galera, tá aí Foda-se Foi um gameplay bosta Mas tá no canal aí Pra gente se divertir No Halloween da Jugris Que merda, né? Tá aí pra vocês Deu 8k e 900 de dano Joguei demais Que bosta Dele Joguei merda nenhuma Vai tá aí Galera, live todos os dias lá Às 18h no hitbox.tv Barra Game Series É nóis Valeu